Vamos com Camila Rodrigues agora. Uma oficina de carros ficou alagada com a chuva forte de ontem. Não choveu, parece que não choveu forte na cidade inteira, mas em algumas áreas de Goiânia, Aparecida, algumas cidades aqui da região metropolitana, foi muita água e a oficina acabou ficando alagada. Ô Camila, conta pra gente aí. Exatamente, agora sim, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente tá no setor rodoviário, que foi um setor, um dos setores aqui de Goiânia afetados com essas chuvas fortes. Foi uma chuva rápida, mas muito intensa e com muita ventania. A gente tá aqui na Castelo Branco, bem na obra do viaduto da Castelo Branco com a Leste-Oeste. A gente tem algumas imagens que mostram o exato momento em que essa enxurrada invade essa oficina, que fica aqui bem ao lado do canteiro de obras. Muita lama acabou atrapalhando aí o trabalho dessas pessoas. Pra eu situar aqui o telespectador rapidinho, Oloares, ó, a gente tá aqui bem ao lado do canteiro de obras mesmo do viaduto. Ali tá Leste-Oeste, um pouco mais ali à frente. E essa rua aqui que vocês estão vendo é a Castelo Branco. Lembrando que essa obra começou em maio do ano passado. Ela tem previsão de terminar agora em janeiro. E aí, como parte dessa obra, Oloares, eles abriram aqui essa rua, que era toda uma parte de vegetação. Tinha árvores aqui, onde a gente tá mostrando agora, que não tem mais nada, só barro e brita. E aí eles fizeram essa rua aqui, passaram essa rua aqui, retiraram as árvores. E quem ficou prejudicado nessa história toda foi o Lázaro, porque ele é o dono dessa oficina aqui. E essa parte de vegetação aqui, Oloares, servia como uma espécie de esponja também pra essa água da chuva. E a partir do momento, né, Lázaro, que isso aqui foi todo tirado, acabou invadindo a sua oficina. E essa não foi a primeira vez, né? Boa tarde pra você. É, sempre tá entrando. Desde quando a prefeitura veio cá e arrancou meu alambrado, e largou aberto aqui, além de ter a água da chuva que tá entrando na oficina, e tá exposto a ladrão, a bandido e tudo quanto é típico. E, então, eu quero... Eu quero fazer um apelo pra prefeitura vir cá e fechar onde eles derrubaram o meu alambrado e jogaram fora. E milagou. Aí eu falo com o fiscal da obra aqui da prefeitura, e ele fica ignorando, falando em ser, diz que é valente, que briga e faz aquilo. Então eu expiria, né, pra ele vir cá pra resolver a prefeitura, vir cá resolver minha vida aqui. Porque deixou meu tento exposto aqui, e a água invadiu minha oficina ontem, tampou a oficina todinha de água, da chuva. E aí eu fui lá ontem pra falar com o engenheiro da obra, e o que tinha que falar é com o fiscal da prefeitura. Então eu tô esperando aqui, pra ele vir cá pra resolver e fechar o meu terreno aqui. E aí, o Lázaro acabou prejudicando o trabalho de vocês, né? Isso foi por volta de 4h30, 5h da tarde, vocês não conseguiram mais trabalhar. Não, não teve jeito mais. Nós temos que fechar a oficina e ir embora, porque a água tampou toda a oficina da água que eles abriram aqui do muro da firma aqui, entendeu? Então eu queria que a prefeitura vim cá e desse um... dar um qualquer coisa, fazer qualquer coisa pra ele aqui, pra não deixar a água entrar dentro da oficina mais. O que o Lázaro tá falando, Dolores, eu pedi pro Carlos Martins mostrar ali pra gente, ó, vocês tão vendo que tem uma parte de um muro ali. Toda essa área aqui da oficina era murada, né? Tinha uma cerca aqui que, de certa forma, protegia um pouco, evitava um pouco dessa água entrar. E aí foi retirado justamente pra eles passarem com essa rua aqui. Então é isso que tá prejudicando aqui esse morador, esse trabalhador. E para além disso, de uma questão de impedir o seu trabalho, né? Assim que a água entra, também tem a parte de segurança. Por quê, Dolores? Agora a oficina dele fica assim, ó, exposta, ele não sabe nem se pode levantar esse muro novamente, de que jeito que pode levantar novamente. E aí vocês têm sofrido, inclusive, com alguns furtos, né? Criminosos têm entrado. E como é uma oficina também de caminhão, de veículo grande, ou luares de carga, o pessoal entra e acaba furtando alguns materiais de dentro desses caminhões, né, Lá? Isso. Aí eu queria ver, ia abrir essa rua aqui, pra beneficiar quem pra frente aqui essa rua? Qual é o motivo dessa rua aqui? Porque não tem motivo dessa rua aqui, né? Tem acontecido esses furtos aqui, Lázaro? Como é que vocês... O que vocês têm feito, assim? Como é que vocês... Qual a situação que vocês têm se deparado? Vai, nada. Porque o que acontece? O povo entra, faz o que tem de fazer, que tá aberto, a prefeitura vem cá, derrubou tudo, e largou aberto, e não dá moral, e não quer nem saber. E largou o CMO e tudo abandonado aqui, já pus câmeras, já pus tudo, e o povo tem invadindo, tá carregando tudo, porque tá aberto, e a prefeitura não faz nada. Eu queria que a prefeitura viesse aqui pra resolver meu problema. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Mas a gente sabe, né, que tem muitos criminosos que não ligam pra essa questão de câmeras. Então eles entram, pegam, né, furtam algumas coisas, alguns materiais que são caros, principalmente desses veículos. Olha, ele trata... Ele... Aqui tem trator, tem caminhão, tem outros veículos aqui, que acaba tendo ali no maquinário mesmo, né, na composição do próprio veículo, algumas peças muito caras, e essas peças estão sendo levadas. Então são dois problemas. Essa questão da insegurança do muro que foi retirado aqui, arrancado, e agora eles não sabem se podem subir, se não podem também, que é um ressarcimento, já que foi... Essa parte foi feita pela prefeitura. E o problema também da enxurrada. A água, Loares, desce toda daqui, ó. Lá de cima, vocês estão vendo uma parte ali de uma... De terra também, também que faz parte. É tudo canteiro de obra, que é essa parte do meu lado esquerdo, do viaduto da Leste-Oeste. Então essa água desce com toda força, passa por esse trecho aqui, que também tá só a lama, e entra com tudo na oficina. Essa obra tem a previsão de terminar agora, viu, Loares, em janeiro. A gente já falou bastante dela, né? Custou aí quase 20 milhões aos cofres públicos. E agora a gente entrou em contato, inclusive, com a Secretaria de Infraestrutura pra saber sobre essa parte pontual aqui da oficina do Lázaro, né? Se eles vão colocar um novo muro, o que eles vão fazer, ou trazer de solução pra que não prejudique mais o trabalho e a vida desse trabalhador aqui da Leste-Oeste com a Castelo Branco. Loares, a gente aguarda a resposta. A gente ainda não recebeu um retorno, mas o espaço segue aberto pra Secretaria de Infraestrutura de Goiânia. Volto com você. É, só chegar derrubando não pode, né? Tem que no mínimo dar um prazo, notificar se tiver alguma coisa errada, se não tiver negociar, conversar, não pode chegar já derrubando. A gente aguarda um posicionamento da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Goiânia pra saber o que pode ser feito a partir desse momento aí, né? E, aliás, drenagem urbana, drenagem em área urbana de Goiânia, é um desafio aí para a gestão, né? Porque as chuvas aí têm mostrado que é preciso investir pesado nessa história, pesado na abertura de galerias pluviais, de Boca de Lobo, ampliar as galerias que existem, porque tá chovendo. Ontem, quando eu saí aqui do Balanço Geral, eu desci aqui pela T2, fui descendo ali pegando Castelo Branco, meu amigo, tudo alagado, tudo alagado. E aí você vai passando na região de Campinas, os lojistas, né? Tendo que colocar todos na frente, porque a água fica acumulada e aí o carro vai passando e vai jogando água pra tudo quanto é lado, inclusive molhando mercadorias, virou um problema sério esse aqui em Goiânia. Obrigado, Camila. A gente continua de olho aí nesse caso, né? Em qualquer situação, a gente volta a mostrar e continua cobrando das autoridades. a gente volta.